Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Amar. Esse cara que você fala. Mestre em Engenharia Biomédica, professor de física, cientista de dados, cara, posso te ajudar bastante. Bom, a playlist de hoje, a aula de hoje, é sobre eletrodinâmica. Estamos nessa playlist aqui. E é o assunto resistores em série. Tudo bem? Resistores em série. Então, se liga aí, aproveita a aula, tenta aprender bastante coisa. Show de bola. Não se esquece não, hein? Se inscreve no canal, compartilha os amigos. Dê um like, dê um like, dê um like. Ajuda o professor aqui, tá? Beleza, pessoal? Bora, bora pra aula que vai ser massa! É isso aí, pessoal! Chegamos na nossa aula de eletrodinâmica. Resistores em série. Show! Vamos, 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 vamos. Vamos aprender, vamos aprender, vamos aprender. Vai ser legal. Curte aí. Bom, o primeiro conceito que eu tenho que passar pra vocês é o seguinte. Conceito de nó. Nó é uma junção de três ramos do circuito. Três a mais. Ou eu posso simplesmente dizer que eu tenho que ter pelo menos dois fios. Dois fios. Então, veja só. Eu trouxe alguns exemplos pra vocês. Vamos lá. Um exemplo contra exemplo, tá? Primeiro. Primeiro exemplo que eu tenho é isso aqui, ó. Isso é um nó. Sim. Nessa parte aqui eu tenho um nó porque eu tenho mais de dois fios. Consegue ver? Tem uma junção com três ramos. Show! Agora, esse aqui também é? É. Tem mais de dois fios. Tem mais de três ramos. Então, é um nó. Em contrapartida, vamos entender o que não é um nó. Isso aqui não é um nó. Você consegue ver que é só um fio dobrado? Só um fio dobrado. Então, um fio dobrado não é nó. Outra. Quando você tiver esse a situação, também não é. Porque esses dois fios, que eu tenho dois fios, só que eles não estão encostando um no outro. Então, esta parte também não é um nó. Ficou claro? Tem que pegar essa ideia. Agora, vem comigo, ó. Vamos fazer um caminho. De todos esses processos. Vamos sair. Ponto A. Acompanhe a bolinha aqui, ó. Você é a formiguinha, tá? Você é um formiguinha que está andando aqui, ó. Vai sair do ponto A. E vai caminhar, ó. Caminhou. Passou pela primeira resistência. Deve corrente. Passou pela segunda. Corrente. Foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. Passou pela segunda. Vamos caminhando, vamos caminhando. Você consegue ver que só tem um caminho? Exatamente, professor. Só tem um caminho. Então, observe, ó. Está andando, passando pelas resistências. E todas elas têm a mesma corrente. O que eu quero que você entenda nesse desenho? Se eu tenho um circuito em série, ou seja, um único caminho, um único caminho, todas as correntes vão ser iguais. Todas as correntes vão ser iguais. Agora, a diferença de potencial, a letra U, e a tensão, vai ser diferente, tá? Pensa nisso. Corrente igual, circuito em série. Tensão diferente. Pronto. Agora, vem comigo, ó. Vamos analisar essas perguntinhas aqui, bem simples, ó. Esse circuito você já viu? Você consegue responder isso em menos de 30 segundos? A pergunta é a seguinte. Sendo UAB a DDP entre A e B, qual deles estaria com a menor DDP nos seus terminais? Outra pergunta. Qual deles dissiparia a maior potência? Dá um print. Paro o vídeo. Raciocina. Pensa. Hum, conseguiu? Então fica até o final do vídeo para você responder. Você vai pegar esse rapidinho. Vamos comigo, ó. Aqui eu tenho uma tomada. Nessa tomada eu vou ter uma diferença de potencial entre os pontos A e B, ou seja, DDP U. Nessa DDP U, eu vou trazer algumas resistências. Olha lá, ó. Tá aqui. Vou ligar três lâmpadas. Ligando essas três lâmpadas. Observe que as três estão ligando em série. Só tem um único caminho. Um único caminho. Você põe apenas um único caminho, significa que todas elas têm a mesma corrente. Então eu posso simplificar todo esse desenho simplesmente com essa situação aqui em cima, tá, pessoal? Isso aqui simplifica muito o desenho. Simplifica o suficiente para você entender todo o processo. Observe que a DDP está entre o ponto A e o B e eu tenho três resistências. Agora, vamos ver as características aqui. A corrente vai ser a mesma. Perfeito? Além de ser a mesma corrente, eu não vou ter a mesma DDP. As DDPs vão ser diferentes em cada um desses três caras. Portanto, eu vou ter uma divisora de tensão, partidora de tensão. Quais características eu posso analisar? Lembrando que se eu tenho a mesma distância das minhas correntes, as DDPs vão ser o somatório de cada uma delas. O U vai ser igual a U mais o 2 mais o 3. Lembrando que toda a letra U é igual a R vezes I. Lembra disso? Portanto, eu posso verificar todas as três resistores desta maneira, com apenas uma resistência equivalente. Vou chamar de equivalente, ou seja, eu vou transformar todas essas três em uma só, que é a equivalente. Assim, U vai ser esta resistência equivalente vezes I. E a corrente que passa por ela aqui é a mesma. É a mesma corrente. Vamos lá. Esse triângulozinho pode te ajudar bastante. Se eu quero a letra U, eu tampo a letra U, e o R e o I estão do lado do outro. Então, eu posso multiplicar. Então, esse U total vai ser o R equivalente vezes I. Enquanto o 1 mais o 2 mais o 3 vai ser R1I, R2I, R3I. Você consegue ver que todos os I são iguais? Sim. Se todos os I são iguais, eu posso cancelá-los, cortá-los. Sobrou para mim isso aqui. Pronto, cara. Você já aprendeu que resistência equivalente é o somatório de todas as resistências. Agora, vamos ver um caso particular que tem simples. Se todas elas forem iguais, o que eu faço? Eu simplesmente multiplico cada uma delas pela quantidade. Se todas são iguais, eu posso transformar isso em N vezes. Ou seja, N vezes R, que é o valor de uma única. Simples, né? Vamos fazer um pequeno exercício aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Você tem essa resistência em série. 2, 6 e 10. Tá? O que eu estou dizendo para você? Estou afirmando para você que no 2 ohms tem 6 volts. Qual vai ser a tensão dos 6 volts? Lembrando que eu tenho uma corrente igual passando por todos. Se eu tenho uma corrente passando por todos, é em série I. Pegou a ideia? É a mesma para todos. A corrente é a mesma para todos. Então I vai ser igual a... Tampo I. Show. Sobrou U sobre L. Ok. Então muito bem. Aqui você pode observar que esse I vai ser constante, sempre o mesmo. Portanto, U e R são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Assim, você vai colocar essa situação como sendo diretamente proporcional. Você consegue ver que 2, 6, 6 é 3 vezes maior que 2? Sim. Então a tensão dos 6 ohms, essa tensão aqui, nos 6 ohms, tem que ser 3 vezes a tensão dos 6 volts. 3 vezes também. Portanto, vai dar 18. Você consegue ver que de 2 para 10 aumenta 5 vezes? Não é verdade? Tipo que aumenta 5 vezes. Então, de 6, vai aumentar 5 vezes. 6 vezes 5, eu vou ter um total de 30 volts. Muito simples. Por quê? Diretamente proporcional. Beleza? Portanto, esse cara, 2 e 6, vai dar 3. Por quê? 6, que é a tensão. 2, a resistência. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 6, 3. 30 dividido por 10, 3. Portanto, minha corrente é igual a 3 amperes. Simples. E eu posso fazer um equivalente no resistor equivalente. E o resistor equivalente é o quê? É a soma das tensões. E a soma das resistências. Então, aqui eu vou ter 54 volts, porque 6 mais 18 mais 30 vai dar 54. E, consequentemente, 2 mais 6 mais 10 vai dar 18 ohms. Porque é o somatório de todos. Ou seja, pega a ideia. Existência em série, mesma corrente. Diferença de potencial, diferente. Somou aqui e deu 18. Beleza? E a potência? Bom, como eu tenho a corrente constante, eu vou utilizar esta equação. Certo? Então, vem comigo. 2 é a resistência. Qual é a corrente? 3. 3 ao quadrado vai para 9. 9 vezes 2. Essa potência vira 18. Qual vai ser o próximo aqui embaixo? Resistência. 6. Vezes a corrente ao quadrado, que é 3. 3 ao quadrado vai para 9. 9 vezes 6. Vamos lá. Vai dar 54. Muito bom. Por fim, a última. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90. E aí eu tenho um total de 90 watts. A potência final vai ser o quê? 3 ao quadrado vezes 18. 3 ao quadrado vezes 18 vai dar 162, que é justamente a soma de 90 com 54, 18. Tudo bem? Mole, né, pessoal? Show de bola. Muito bom. E agora? Vamos voltar para aquele nosso questionamento anterior? Vamos lá. Sendo o AB. O AB. DDP entre A e B. Qual deles estaria com a menor DDP? Dá uma pausa aí e responde. Tenho certeza. Tenho certeza. Certeza que você conseguiu responder um homem. Por quê? Porque é diretamente proporcional. Então a menor tensão aqui é em 1. E qual deles dispara a maior potência? Qual deles? Lembra? Potência. I ao quadrado vezes R. Ou seja, quem tem maior resistência, tem maior potência. Nesse circuito em série. Nesse circuito em série. Tudo bem? Mole, né, pessoal? Show. De coração, espero que vocês tenham gostado da aula. Tento fazer todo o meu esforço aqui para vocês. Tendo condições de entender bastante coisa. Um grande abraço a todos. Que me engano, Deus. Próxima aula é Associação em Paralelo. Espero vocês. Valeu. Tchau.